Vou falar um pouquinho de cirurgia transfenoidal, endonasal, o acesso transfenoidal, na verdade, porque vou ficar mais nos aspectos técnicos, cirúrgicos mesmo. E, como eu vou mostrar aqui, os tumores da região hipofisária e selar, mesmo paraselar, eles não são tão comuns em crianças como são em adultos. Então, na verdade, eu vou falar principalmente da experiência geral, mas sem dúvida nenhuma, o máximo que eu conseguir, eu vou tentar enfatizar as particularidades, as diferenças em crianças, que é o que interessa a nós todos aqui, neurocirurgiões pediátricas. Eu acho que é difícil, né, um neurocirurgião pediátrico conseguir, não sei se é um serviço muito grande, mas angariar uma experiência só com crianças, né, de maneira geral, o que a gente faz, esse é o meu caso aqui no serviço público em que eu trabalho em Ribeirão, a gente faz toda a cirurgia de tumores hipofisários e da região selar, e, claro, quando eu tenho crianças, a gente vê também e utiliza muitos dos mesmos princípios, né. Um assunto extremamente extenso, né, se vocês imaginam, muitos dos que estão aqui, eu vi os participantes, muitos já têm tanta ou má experiência até do que eu, eu resolvi usar alguns pontos que eu achei mais importantes para poder nortear aqui, que eu acho que vale a pena serem discutidos, tanto para quem é mais jovem, que ainda talvez não tenha tanta experiência na área, quanto para aqueles que já têm má experiência e podem, ao final da discussão principalmente, trazer as suas experiências, os seus insights, né, por isso que eu chamei de lições aprendidas, embora, obviamente, isso aqui não seja estanque, é mais para fomentar a nossa discussão. Aí eu coloquei aqui oito tópicos, eu espero não ser muito, nem muito longo, mas também não ser muito superficial, né. Eu vou começar, então, com uma visão geral da epidemiologia, e é isso para colocar o problema sob perspectiva, né. E aqui já começam as primeiras grandes diferenças entre criança e adulto, né. De maneira geral, na população como um todo, os tumores que são passíveis de serem operados pelo acesso transfenoidal, principalmente os tumores da hipófise e alguns crânio faringiomas, né, já adianto que o crânio faringioma, via clássica, não é transfenoidal, mas existem bons casos selecionados para isso. Eles estão mais ou menos aí no terceiro lugar aí dos principais tumores na população, né, perdendo para os gliomas e para os meningiomas, né. Isso tanto, né, muda muito de acordo com a geografia, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui, por exemplo, na realidade de Ribeirão Preto, onde eu trabalho, mais ou menos aí 10 a 15% dos tumores, aqui talvez esteja um pouquinho superestimado por ser um centro de referência, né, mas eu diria que mais ou menos 10 a 12% são tumores da região selar. Então, são patologias bastante... são tumores frequentes, né. E aí já aparece a primeira grande diferença entre adultos e crianças, né. Ali a gente está falando em 10 a 12%, em crianças já diminui bastante, sendo que os tumores de hipófise, que são aqueles cuja maioria é operável por essa via, mais ou menos 4%, e os crânio faringiomas, se a gente pegar uma porção aqui, certamente não são todos 4%, mas uma porção. Então, já pelo menos um terço, aí a metade dos tumores em crianças são dessa região, né. Ou seja, a incidência já é muito menor, são muito frequentes. O que acontece, na verdade, é de fato, nas primeiras, nas idades mais jovens, né, mais tenras, você tem realmente muito pouco caso, tanto de tumores de hipófise, quanto de crânio faringiomas, aí você tem um aumento da incidência na adolescência e no final da segunda década de vida, né. De maneira que aí varia um pouco essa frequência dos tumores de acordo com a idade, né. Então, se você pegar, por exemplo, o final da segunda década e o começo da adultícia jovem, você tem os tumores de hipófise com uma frequência bastante grande, inclusive ocupando, talvez, o primeiro lugar. Esse aqui é um estudo americano relativamente recente, em que os tumores de hipófise ocupam o primeiro lugar nessa faixa de idade, entre 15 e 35 anos. E depois, conforme vai aumentando a idade, eles vão perdendo um pouco o... perdeu o primeiro lugar, depois passa para o segundo, terceiro aí já nos idosos, mas, de maneira geral, ainda tem uma importância muito significativa, né. Ficam em segundo lugar no geral, com cerca de três casos para cada 100 mil habitantes. Mas, para o neurocijão pediátrico, a gente está realmente falando em tumores de uma maneira geral. Estão mais habituados a lidar com os astrostólogos pilocíticos, outros liomas malignos e tumores de fossa posterior e assim por diante, né. Mas, apesar do número geral não ser tão grande, mas, sem dúvida nenhuma, é importante que a gente conheça esses tumores e domine esse acesso, porque, sem dúvida nenhuma, tem que estar no nosso arsenal para tratar esses pacientes, tá. Outra diferença no que se refere à epidemiologia e demografia desses tumores, principalmente os tumores hipofisários, é que, enquanto nos adultos, uma boa parte dos tumores não funcionante, né, aqui fala de 15% a 50%, mas eu colocaria mais até perto dos 50%, essa é a minha experiência aqui. Na criança, a grande maioria dos tumores é secretora, né, tanto prolactinomas, que tem uma proporção mais ou menos semelhante, um pouquinho menos, talvez, quanto os cuchins e os acromegálicos, né. Então, essa é uma diferença que tem que ser levada em consideração, porque isso vai ter considerações do ponto de vista clínico. Outra questão que eu também chamaria a atenção em crianças, né, embora também não seja exclusivo delas, é que a relação com síndromes genéticas e doenças genéticas é um pouco mais frequente, né. Então, quando a gente vê uma criança, especialmente uma criança mais jovem com um tumor de hipófise, ou tumor da região, sei lá, que não é um desses mais comuns que a gente costuma ver, a gente tem que suspeitar de algumas relações com doenças genéticas, né, como, por exemplo, a FIPA, né, que é aquela síndrome de adenomas familiares, que quase 100% dos pacientes tem algum tipo de adenoma, as doenças de neoplasias endócrinas múltiplas, né, principalmente a do tipo 1, e até algumas doenças que são relativamente familiares, aí para o neurodegião pediátrico, né, McKinney-Albright, o complexo de carne e assim por diante, esclerose tuberosa. Então, embora, eu não diria que em todos os casos em que você tem um tumor de hipófise em criança, você tenha que pesquisar, mas se você tiver algum outro indício, né, por exemplo, despasia fibrosa no McKinney-Albright, ou então outros amartomas no carne, é interessante que você faça, porque a identificação genética desses casos já está relativamente bem estabelecida. Como eu disse, eu vou falar basicamente da minha experiência, então só queria rapidamente aqui falar essa minha experiência pessoal mesmo, né, eu venho fazendo essas cirurgias desde quando eu terminei a residência, mais ou menos 400 pacientes até o ano passado, não deve ter subido muito, né, porque esse ano não teve muita coisa, 400 pacientes, 450 cirurgias, e como eu disse, como a maior parte é de adultos, né, só 8,8% são de crianças, a maior parte da minha experiência é com tumores não secretores, embora aqui a gente tenha um número razoável de custos em acromegalia, por ser a referência dessa região do estado, né. E como vocês podem ver aqui, independente do tipo histológico ou do tipo funcional desses tumores, os resultados são bastante razoáveis, né, mais ou menos 70% de ressecção nos não funcionantes, cerca de 60, né, quase 70% também de estabilidade ou remissão da doença nos cuches e cura também, tudo aí próximo de pouco mais de 2 terços, né, isso num falope até que relativamente longo. Então essa é outra questão, não exclusiva para crianças, mas são cirurgias que dão um resultado bastante considerável no que se refere aos tumores de hipófise, né, para os de escanefaringiomas é um pouco diferente. Com relação à história, embora eu particularmente sempre gosto de falar de história, eu acho que a gente não consegue introduzir um tema sem passar pelas origens dele, né, mas aqui eu acho que é bem interessante porque eu vejo que todas as dificuldades que houve na história do desenvolvimento da cirurgia transfenoidal são muitas do que a gente enfrente hoje na mesma magnitude, né, mas que a gente vê que é o que a cirurgia nos traz, né, e é uma história que realmente a gente teve bastantes gigantes aí que nos trouxeram até onde nós chegamos hoje, né. Desde Horsley, que foi o primeiro que na verdade tentou ressecar um tumor, sei lá, embora por uma crinotomia, né, um acesso bifrontal, com uma mortalidade ainda não muito boa, claro, estamos falando de 120 anos atrás, né, eu acho que a gente teve a felicidade de ter talvez o maior neurocirurgião que já viveu aí, um dos maiores, né, um gigante da nossa área, o pai da neurocirurgia, chamem como quiser, mas Cushing se dedicou bastante ao estudo da pituitária e dos tumores dessa região, inclusive foi um dos que primeiro e mais aperfeiçoou as técnicas transfenoidais, né, vejam vocês que até meados aí da década de 20, ele já tinha mais de 230 pacientes operados com uma mortalidade bastante aceitável, pouco mais de 5%, né, a gente tem uma mortalidade menor hoje, mas a época eu acho que é muito interessante, então todo o ensinamento que ele trouxe é, sem dúvida nenhuma, enorme, né. Interessante, muita gente aqui deve saber disso, aqueles que não sabem só como vinheta histórica, nas mãos dele, no final da vida, ele tinha feito uma transição para cirurgia transcraniana, né, e começou com os acessos transfenoidais, mas com o tempo ele foi passando para os acessos transfenoidais, porque como vocês veem aqui nas mãos dele, ele tinha muito menos recorrência quando ele fazia os acessos transfenoidais acompanhados de radioterapia, em comparação com os transfenoidais, né, então é interessante. Na verdade, isso influenciou o que veio depois, né, que eu acho que talvez se não fossem dois nomes que eu vou falar aqui, talvez essa cirurgia tivesse arrefecido muito, ou talvez até desaparecido, né, porque muitos dos avanços que vieram a seguir foram para toda a endoscopia, né, inclusive para a endoscopia ventricular, né, então a possibilidade de se introduzir uma fonte de luz na cavidade foi uma grande diferença, né, antigamente a fonte era externa e era muito difícil você ver, especialmente, vocês imaginam, para um acesso transfenoidal que você tem um túnel grande, né, então a luz chegava muito pouco no fundo se você não conseguisse introduzir, e isso foi feito na década de 50, por aí. O Harold Hopkins, né, esse físico inglês, todos conhecem o sistema de lentes dele, que é o que a gente usa para as nossas endoscopias, né, desenvolver esse sistema de lentes cilíndricas com poucos, alguns espaços entre eles, de maneira a permitir imagens da mais alta definição até as primeiras fibras óticas desenvolvidas pelo Storz, acho que todo mundo conhece a empresa dele, que até hoje é o maior fabricante desses instrumentos, né. Os dois nomes a que eu me referi antes são esses dois, né, são tanto Gerard Guion em Paris como Norman Dott na Inglaterra, no Reino Unido, na Escócia, talvez são aqueles que mantiveram a cirurgia transfenoidal viva, né, porque foi uma época aí que talvez por essa falta de avanço, a cirurgia não foi tão difundida, né, mas por esses dois ela se manteve, inclusive o Guion tinha uma casuística de mais de 3 mil pacientes, né, o Norman Dott, eu coloquei aqui só a casuística inicial dele, mas ele teve uma mortalidade de zero, né, então, sem dúvida, foram figuras seminais aí no desenvolvimento desse tipo de cirurgia, o Norman Dott, inclusive, foi discípulo do Cushing, como vocês veem nessa foto. A despeito disso, ainda, na década de 70, 80, e mesmo na década de 90, talvez um dos grandes marcos tenha sido a introdução do microscópio, né, por esse canadense aqui, Jules Hardy, e por muito tempo, e até hoje, muitos centros ainda fazem cirurgia por via microscópica, sublabial, até endonasal, mas eu acho que hoje a grande maioria faz esse tipo de cirurgia, né, que é a cirurgia que nos é permitida fazer por conta de todos os avanços no instrumental cirúrgico que a gente tem e os endoscópios de alta definição, né. Então, você chega ao que o grupo de Pittsburgh, né, no paper liderado pela mincação, chamou de cirurgia de corredor, corridor surgery, né, e permite que você, né, dizendo que o endoscópio, as técnicas endoscópicas, hoje, permite que você acesse qualquer região na base do crânio, né, é claro, especialmente na linha média, mas inclusive com expertise até um pouquinho lateral, desde o seio frontal até a borda anterior do forame magno, né, então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente consegue uma gama aí de possibilidades com esse acesso muito grande, né. A gente, no nosso serviço aqui de residência, acho que muitos, muitos também, se enfrentam a esse tipo de problema, a gente tem uma quantidade razoável de casos, mas os residentes sempre nos perguntam, né, tem essa dúvida, quando eu terminar a residência, será que eu vou sair fazendo cirurgia de pó, cirurgia endoscópica de base de crânio, eu vou ter essa expertise? E eu acho que, assim, não tem uma resposta definitiva, né, porque existe uma grande curva de aprendizado. Talvez o nosso modelo aqui de cinco anos puros, em que você tem que se envolver com várias áreas aí da neurocirurgia, seja um pouco complicado, porque, de fato, é uma curva de aprendizado, como eu vou mostrar aqui, bem estabelecida, né. Então, eu recomendaria que, claro, os serviços que têm essa cirurgia transfenoidal bem desenvolvida, que você, os residentes, acompanha ao máximo, mas eu acho que não é prescindível que após também ele continue buscando se aperfeiçoar através de cursos, dissecções anatômicas e assim por diante, isso tem bastante, né. Porque a cirurgia transfenoidal, ela tem muitas nuances, né. O primeiro é que esses acessos expandidos permitiram que se trate uma gama enorme, né, uma infinidade de patologias, como vocês veem aqui, desde patologias traumáticas, infecciosas, até as neoplasias, tanto benignas quanto malignas, que são, na verdade, a grande vedete dos acessos transfenoidais, né. olha a quantidade de patologias que são plausíveis de serem tratadas por via transfenoidal endoscópico, né. Além do que, como eu falei, né, você tem vários acessos, apesar de que eu vou falar mais e sem dúvida que eu mais tenho experiência ao transfenoidal para a célula túrcica, né, mas você tem todas essas outras possibilidades, né. Então, não fica muito difícil entender que, em pouco tempo de especialização, aí cinco anos que é a nossa residência no Brasil, é muito difícil você se aperfeiçoar plenamente em todas essas técnicas, né. Mesmo na própria cirurgia da cela, né, que, mais uma vez, aí pelo grupo de Pittsburgh, se você pegar as curvas de aprendizado e de aquisição de habilidades em cirurgia endonasal nos Estados Unidos, a cirurgia celular, transfenoidal para a célula, está em um nível até que baixo, né. Mas vejam vocês que demora, né, ou realmente toma um tempo. Então, a curva já está bem estabelecida, está vários trabalhos mostrando que existe uma curva de aprendizado e eu acho que não há que se ter muita pressa em se estabelecer em um serviço de cirurgia ou começar a fazer isso, né. Eu acho que você tem que ir, aos poucos, angariando essa experiência. Inclusive, faço aqui uma modestamente, eu acho que ainda todos nós temos muito a aprender, né. Por uma série de motivos, um deles é a anatomia, né. A anatomia endoscópica é um pouco diferente da anatomia a olho nu ou mesmo a anatomia microscópica que a gente está acostumado em outros acessos para crânio e coluna, né. Além do que, né, apesar de que nós, neurociores pediátricos, a gente não tem muitos problemas em lidar com a base do crânio, né. Existe uma série de patologias que acometem a base do crânio de crianças e, portanto, a base do crânio ela tem, sem dúvida, não uma complexidade anatômica bem nítida, né. Todos aqui sabemos a complexidade de anatomia talvez a mais complexa dentro da neuroanatomia mas talvez não seja de todo estranha para nós neurociores pediátricos, né. Acho que uma outra questão é que, claro, aqui a gente fala em patologias que vão trazer a anatomia aberrante mas é outra questão que nós estamos acostumados a lidar porque todas essas patologias de fato alteram a anatomia a gente tem que saber por isso fazer uma avaliação principalmente radiológica pré-operatória muito cautelosa, né. e talvez a grande diferença aqui é que a gente tem que conhecer também a anatomia nasal muito embora eu favoreça e seja favorável a cirurgia com otorrino mas a gente não tem como se abster de conhecer a anatomia nasal também, né. A célula tem uma localização muito estratégica para os acessos transfenoidais, né. Embora você possa atingi-la de várias maneiras por via transcremiana mas sem dúvida nenhuma é um local que eu diria que é naturalmente propício para que se tente adentrar por via inferior ou via endonasal, né. Então para isso você tem que conhecer primeiro as relações ósseas porque você não vai ter praticamente nenhuma ou nenhuma estrutura vai estar totalmente exposta a maioria delas vai estar recoberta por osso e você precisa conhecer esses acidentes ósseos e a localização da célula para poder identificar esses parâmetros esses parâmetros são fundamentais para você utilizar na sua cirurgia, né. Vejam a localização da célula no centro do osso esfenoide. Claro, não é o meu objetivo aqui falar sobre anatomia neurovascular detalhada da região celular, né, mas o conhecimento e a visualização pré-operatória da relação entre um tumor hipofisário por exemplo com as carótidas com o que há nos nervos ópticos é fundamental e mesmo com os seios cavernosos, né, embora na maior parte das vezes principalmente quando a gente está falando de tumores de hipófise mesmo crânio faringiomas os nervos do seio cavernoso mesmo o cesto que passa dentro dele estão um pouco mais lateralizados, né, mas tudo isso tem que ser muito bem conhecido e muito bem identificado no momento da cirurgia. Agora, como eu dizia, a gente tem que conhecer a anatomia nasal também, né, a gente tem que essa é a nossa estrada, né, a gente não chega lá sem saber, não consegue chegar no fim se você não souber o meio, né, então, saber como identificar o ósseo do os fenóide e a relação dele com os cornetos superior e médio, o forame fenopalatino, a artéria fenopalatina, tudo isso é importante. E mais importante ainda, não é só identificar, é identificar isso sob um ponto de vista de anatomia endoscópica, né, então saber, por exemplo, que o ósseo do seis fenóide está alguns centímetros acima da coana, dois a três centímetros, mais ou menos uma borda superior do corneto médio, a relação do seio, ver se existe algum desvio, isso tem que ser visto nos exames pré-operatórios, e fazer a identificação endoscópica de todas as estruturas já uma vez dentro da cela, perdão, do seis fenoidal. Vamos ver toda a protrusão das carótidas, dos nervos ópticos, isso aqui, de maneira geral, não é muito difícil, embora eu acho que a visualização do assoalho nos tumores em adultos não funcionantes que abalam a cela seja relativamente fácil, mas em crianças isso não é sempre tão fácil assim. Inclusive, algumas das coisas que eu falei, eu lembro aqui, a gente publicou no livro do nosso querido e falecido amigo Dr. Gudrich, quem tiver interesse pode procurar lá, mas aqui a gente já apontava algumas dessas diferenças anatômicas também entre adulto e criança, que essa anatomia do corredor nasal é bastante variável, inclusive muito mais estreita, a questão da pneumatização do seio esfenoide, que eu vou comentar depois como resolver isso durante a cirurgia, mas que a gente sabe que começa por volta dos 3 anos, embora tenha estudos dizendo que pode começar até antes, em poucos meses de idade, e que certamente não está completo até por volta dos 10 anos, então nessa faixa a gente vai ter que lidar com os seios ainda não totalmente aerados, totalmente abertos. E o próprio ângulo de acesso do nariz, que o nariz não é tão, geralmente ele é um pouco mais horizontalizado nessas crianças, nas fós, e aí portanto para você fazer o acesso para a cela, você tem um ângulo um pouco mais perpendicular, e isso dificulta, e daí a importância de ter instrumentos bastante adequados para esse fim. O ângulo da cela também, geralmente como eu dizia, em adultos, isso aqui geralmente é a regra, você vê uma cela bastante abalada, o assoalho bastante nítido, a diferenciação entre as estruturas adjacentes, mas eu já vi, principalmente em cuxo e nas crianças, você ter assoalhos bastante retificados, bastante aplainados, e às vezes você não consegue identificar. Então, é importante você ter aqueles pontos em... É aqui, na verdade, que entram alguns adjuvantes cirúrgicos que eu vou falar depois, como a navegação e assim por diante, mas isso aqui é só para mostrar que principalmente na faixa etária pediátrica, nem sempre aquela anatomia é tão bonita quanto o livro mostra. Muitas vezes, às vezes, caso de reoperação, enfim, é um pouco difícil você identificar, então, se você não conhecer muito bem isso, não fazer uma avaliação pré-operatória bem precisa, você pode ter complicações numa cirurgia que deveria ser tranquila. Para você acessar a região selar, na verdade, utilizar o seis fenóide, você tem que também conhecer outras modalidades cirúrgicas, não adianta você conhecer uma única e só utilizar dela. Claro que para os tumores de hipófise, essa aqui é, sem dúvida, a via preferencial, mas eu acho que é importante você também saber outros acessos, os acessos transcrinianos, tanto subfrontal quanto terional e até interhemisférico transcaloso, porque é assim que você vai saber quais são as indicações do seu acesso transfenoidal. Então, por exemplo, aqui tumores com extensões laterais grandes ou tumores com extensões anteriores, tumores bastante grandes da base do crânio, muitas vezes vão necessitar de acessos combinados e muitas vezes você não deve começar ou então, mesmo que resolva começar pelo acesso transfenoidal, você tem que saber qual vai ser o seu limite nesse acesso, se você vai ter que utilizar algum outro e é isso que permite ver todo o problema sob perspectiva, saber como é ver o paciente e não só o acesso cirúrgico. Mas o acesso transfenoidal tem algumas indicações clássicas. Os tumores, isso aqui inclusive não só para os tumores de hipófise em criança, por exemplo, crânio faringiomas puramente intracelares ou mesmo que tenha uma extensão super diafragmática não muito grande, especialmente se eles se mantiverem na linha média, são boas indicações. E os tumores císticos, porque a consistência do tumor é bastante importante para as cirurgias. É muito mais complicado você fazer recepções de tumores muito endurecidos ou muito aderidos, então tumores cujo conteúdo é amolecido ou líquido, você consegue uma recepção melhor. eu não quero obviamente esgotar aqui o que é o acesso endoscópico, então eu coloquei alguns casos ilustrativos para mostrar como é o acesso endoscópico transfenoidal, mas ele tem algumas fases muito bem definidas, quem está acostumado a fazer sabe bem, geralmente a gente não foge muito disso, então a fase esfenoidal em que você tem que identificar aquelas estruturas que eu mencionei, hoje praticamente não se faz necessário mais a recepção de muitas estruturas nasais, certamente os cornetos médios raramente são ressecados, na maior parte das vezes a mera luxação, o deslocamento lateral deles é suficiente, a identificação do ócio de ser esfenoide, a abertura do rosto todo do esfenoide de maneira a expor todo o assoalho da cela é importante, talvez o que precise ainda ressecar um pouco mais seja a porção posterior do septo nasal, embora cada vez menos a gente precise ressecar muita coisa, ressecções pequenas já são suficientes para nos dar espaço, e sim, uma vez exposto o assoalho da cela, abertura óssea, abertura dural, ressecção do tumor, preferência extracapsular e reconstrução, eu vou mostrar alguns casos aqui, inclusive na ordem que eu acho que o forse começar a fazer esse tipo de cirurgia deveria se aventurar, então começar com tumores menores, que não tenha, apesar de estar tocando aqui o quiasmo, mas não tem um grande deslocamento, é um tumor quase que puramente intracelar, então não é uma cirurgia muito complicada, você expõe todo o assoalho, de preferência o máximo que eu conseguir entre as carótidas, aqui o osso já ressecado, abertura dural, como eu disse, tumores muito moles ou com consistência mais frouxa são os mais fáceis, e muitas vezes quando você abre a dura, eles já começam a se extrair, a sair mesmo, e muitas vezes depois que você faz um debulking inicial ou na maior parte das vezes você consegue se identificar uma pseudo cápsula e com isso fazer ressecção extracapsular e esvaziar todo o conteúdo celar, inclusive visualizar o diapfragma bem limpo, o dorso e as paredes laterais. Mesmo daqui já é um tumor um pouco maior, só para mostrar na forma de vídeo, então vocês veem aqui a concha média ali o otorrino que opera com a gente fazendo a abertura do ósteo esfenoidal com esse ponte de esfenoide, então você já vê aqui o assoalho do seio, vou passar um pouquinho para frente só para não me adiantar muito, a ressecção dessa porção posterior do septo, que apesar de não ser necessário muito, não serem necessárias muito grandes ressecções, mas ainda assim tem que haver uma certa ressecção para a gente ter espaço de trabalho. Aqui ainda sobra um restinho do rosto do esfenoide que vai ter mais de ser ressecado. Aí aqui geralmente é quando a gente entra em cena, tirando aqui um pouquinho de um septo entre o esfenoidal que a gente tem e aqui já a exposição de todo o assoalho. Sei lá. eu gosto de usar drill, embora hoje não se recomenda muito por conta da aerossol e da possibilidade de disseminação de covid, mas sim, eu gosto do drill, mas pode-se usar e abrir com cinzel ou algum outro instrumento, depois aumentar a abertura com carros, fazer a abertura da dura. Vejam vocês que esses tumores são muito, muito amolecidos mais das vezes. Tem essa consistência até meio arenosa aqui. Às vezes é difícil no começo você identificar aquela pseudo cápsula que eu falei, mas conforme você vai, como vocês veem aqui, conforme você vai esvaziando, não é muito difícil você ver os limites laterais e consegue esvaziar. Inclusive aqui uma pequena fístula que a gente precisou reconstruir depois, eu vou deixar para comentar no final. Aqui já é um tumor bem maior e como eu disse, pelo menos a minha opinião é que a gente está falando aqui nesse caso em particular de um tumor de hipófise, um tumor benigno, um denoma que tem uma evolução bastante indolente. Aqui claramente você tem a invasão de um seio cavernoso, possivelmente do outro também. Eu não acho que a gente deva ser muito agressivo em lesões benignas, então se a gente conseguir ressecar essa porção do seio cavernoso, ótimo, mas a minha ideia aqui seria esvaziar ao máximo essa porção central e supra-celar e foi isso, essa que foi a nossa estratégia. Então aqui já está um pouco mais aberto, vou passar um pouco porque eu já mostrei, mas vejam vocês, esses tumores muito grandes, muitas vezes já vão saindo mesmo e não é tão difícil você ressecar, o problema é a parte mais alta, que às vezes você tira essa parte embaixo. Enfim, vejam vocês, bastante tumor ainda, mesmo já tendo esvaziado um pouco, ainda sobrando bastante coisa lá ao fundo. Aqui a gente já começa a ver algum limite, mas ainda tem bastante tumor na parte superior, lateral, ainda estamos bem dentro dele, não sei se a imagem está muito boa para vocês. Vou pular para o final, só para ver que aí pelo menos a gente conseguiu ver alguma parte aqui do diafragma mais limpo, mas possivelmente com lesão nas porções laterais. Enfim, aqui eu já me dei relativamente por satisfeito porque como eu disse eu não queria colocar o paciente sob risco, e foi isso que a imagem pós-operatória mostrou. Para a gente conseguir isso existem algumas questões técnicas tanto de instrumental quanto do trabalho em equipe. vou entrar aqui em detalhes sobre os endoscópios, mas acho que todo mundo conhece aqui, neurociziões pediátricas estão muito acostumados a trabalhar com os endoscópios. É importante você ter endoscópios angulados, pelo menos um de 30 a gente usa bastante, a gente usa com menos frequência, mas também endoscópio de 45 graus, câmeras de alta definição. Só para ter uma ideia, esse aqui é um instrumental que o grupo de Nápoles, do Capobianca, preconiza que tenha. Então você vê que tem um número bastante razoável de instrumentos que você precisa ter para esse tipo de cirurgia. Monitores de alta definição, uma fonte de luz de alta intensidade. Como eu disse, eu particularmente tenho usado bastante o neuronavegador nas cirurgias. Eu acho que por mais que a gente presume ou antecipa que a cirurgia possa não ter muita dificuldade do ponto de vista de identificação e ressecção, mas eu acho que ajuda. Às vezes o otorrino, o anestesista, o próprio residente não gosta muito porque demora um pouquinho para você pegar os pontos, atrasar uns minutinhos e tem que fixar a cabeça, mas eu particularmente tenho usado cada vez com mais frequência. E como eu disse, volto a frisar, eu acho que a cirurgia tem que ser feita em quatro mãos. Essa aqui é a configuração que eu uso e que a grande maioria de centros usa. Um neurocirurgião de um lado, eu sou desço, fico à direita, o otorrino, navegador à direita para ver o endoscópio na cabeceira e a instrumentadora à minha esquerda. Eu sei que tem alguns centros em que o neurocirurgião faz a parte nasal, eu não estou aqui para, acho que deve ser condenável, especialmente se tem experiência, não vejo por que eu não fazer, mas eu não acho que tenha essa expertise e, portanto, acho que a colaboração entre o otorrino e o neurocirurgião é essencial. Inclusive, não só durante a cirurgia, acho que isso dá uma cirurgia, uma qualidade melhor, você vê melhor a cirurgia, consegue ressecar melhor, fica com as duas mãos livres. Em tese, eu espero que quando você tem um bom otorrino, você vai ter duas mentes, pelo menos tem mais de homo que já é sempre um ganho. E, claro, todo mundo que faz esse tipo de cirurgia sabe que no pós-operatório a questão da cicatrização nasal, sinec, obstrução nasal é bem complicada, então se você não tiver um otorrino para te ajudar, você pode ter bastante dificuldade no pós-operatório próximo. Mas, não só o trabalho em colaboração dentro da sala de cirurgia, mas principalmente o grupo todo de neuroendocrinologia, do qual o otorrino também faz parte, mas você vai ter os pilares, como pilares endocrinologista e neurocirurgial, mas também neuroradiologista, patologista, radioterapeuta e assim por diante. Aqui no nosso serviço, eu acho que a rotina na maior parte dos serviços de cirurgia transfenoidal, inclusive até recomendações da sociedade pituitária, para centros de cirurgia transfenoidal de excelência, a gente tem reuniões multidisciplinares quinzenais, mais ou menos, em que a gente escute todos os casos e, obviamente, que muitas das vezes, apesar de que a palavra final sobre cirurgia é sempre do neurocirurgião, mas a discussão com o neuroendocrinologista é fundamental, acho que eu não preciso frisar aqui o quão importante é, e sem dúvida nenhuma, quanto mais você ouvi-los, melhor, ou menores vão ser as chances de você não ter sucesso. Claro, esses centros precisam ter uma casuística bem razoável, precisa ter uma população grande, só para ter uma ideia aqui, essas recomendações da sociedade pituitária mundial, diz que um centro de referência deveria servir uma população de 2,5 a 5 milhões, então, de fato, precisa ter uma população grande para que você tenha uma casuística grande e com isso alcançar os melhores resultados. Falam também, claro, aqui a gente prefere Ribeirão Preto, pelo menos a gente basicamente segue a maior parte dos pacientes aqui mesmo, em alguns casos você pode, inclusive, contra-referenciar o paciente se for o caso. Então, eu acho que essa interação com os clínicos é fundamental porque existem alguns pitfalls no que se refere ao diagnóstico clínico e a própria terapêutica clínica, né? Então, vou falar aqui um pouquinho dos prolactinomas, cushing, mas também de alguns pitfalls cirúrgicos, né? E, eu digo isso não fui eu que, só para lembrar as palavras aqui do nosso pai ou do nosso mestre, né? Que a parte cirúrgica, de fato, né? Aqueles aforismos como a parte cirúrgica é menos importante ou a clínica você tem que saber quais pacientes não operar, né? É mais importante do que quais operar, saber bem as indicações, sem dúvida nenhuma, apesar de muitas vezes serem deixadas, não serem levadas tão a sério, mas é obviamente que eles são importantes, né? Então, o diagnóstico dessas patologias, principalmente as patologias hipofisárias, os tumores hipofisários, é feito, claro, pela suspeita clínica, mas com o auxílio laboratorial. E a primeira investigação é a dosagem dos hormônios basais, né? Então, por exemplo, para o diagnóstico de tumores você suspeitar, né? Em criança é raríssimo, né? Mas se você suspeitar de tumores produtores de tirotrofinomas, um T4 livre e um TSH é o suficiente para o diagnóstico, né? Agora eu vou falar de dois, desses dois aqui, tanto os prolactinomas quanto os corticotrofinomas, porque são mais frequentes em crianças e tem uma questão particular nesse caso, né? Os prolactinomas eu gostaria de lembrar que você tem a questão do diagnóstico quando os níveis são muito elevados, né? Principalmente nos métodos de quimiluminescência, acima de 200, o diagnóstico é praticamente patognomônico, né? E se você tem uns níveis menores, existe a questão da compressão da haste, né? Como a retroalimentação da epófise é negativa nesse caso, então se comprimir você pode ter alguns poucos aumentos, né? E não necessariamente ter um tumor produtor de prolactina e que, portanto, não vai se prestar, por exemplo, ao tratamento clínico, né? É um tumor que vai ter que ser tratado cirurgicamente, né? Lembrar de que quando você tem prolactinomas com níveis muito altos de prolactina, você pode ter o efeito gancho, né? Que é a saturação dos receptores do método e, portanto, é importante fazer a dosagem da prolactina diluída. E existe também a macrolactina que é uma molécula semelhante à prolactina, mas que não tem efeito biológico e que a gente tem que, nos casos em que existe uma suspeita muito forte, dosar também. Em crianças, em particular, isso a gente vê aqui no nosso serviço, é muito comum você ver obesos, né? E hoje, a quantidade de crianças obesas, a gente sabe, né? É uma quantidade grande, Quase que uma epidemia, né? Mas a gente vê muitas vezes chegarem crianças que ficaram muito tempo sendo tratadas com métodos de dieta ou mesmo outras alternativas e, na verdade, não se percebeu que a criança tinha também uma parada de crescimento, né? E isso, na verdade, é muito frequentemente relacionada a hipercortisolismo na infância, né? Então, nesse caso, se você tem a criança obesa com parada de crescimento, você tem que fazer uma avaliação clínica porque é muito provável que você encontre hipercortisolismo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, essa é aquela parte que eu falei da nossa interação com os neuroendocrinologistas, né? Mas aí você vai ter que, primeiro, confirmar isso mesmo, né? Fazer as dosagens do cortisol salivar ou livre na urina e mesmo a resposta à supressão com dexametasona ou não, né? Isso aqui, geralmente, é da parte dos neuroendocrinologistas, né? E você vai ter que saber a etiologia, né? Porque o que nos interessa é saber se, de fato, esse hipercortisolismo está naquilo que eles chamam de Cushing hipofisário, né? Então, aquele hipercortisolismo secundário é um tumor na hipófise e que, portanto, vai ser tratado por via transfenoidal. Mas vejam vocês que tudo isso tem que ser feito de acordo com protocolos muito bem estabelecidos, né? Existem algumas outras considerações terapêuticas para crianças que eu queria ressaltar e relembrar, também está naquele capítulo que a gente publicou. Tanto as terapias medicamentosas quanto a radioterapia são muito complicadas de a gente utilizar em crianças, né? Elas vão ter um efeito deletério tanto no crescimento quanto no desenvolvimento e maturação sexual. Então, bromocriptina e cabergolina que, frequentemente, a gente utiliza para os prolactinomas e, aliás, os prolactinomas respondem muito bem a essas terapias. Os inibidores da somatostatina, né? Os antagonistas, o actriotide também utilizados para a cromegalia, cetoconazol, metirapona para os Cushings. Em crianças, geralmente, não são opções, né? Então, e volto a lembrar, né? Deixa eu dar um rolo aqui. A cirurgia transfenoidal, por isso que eu falei tanto dos tumores de hipófise, né? Nesse caso, sem dúvida, é a escolha mais adequada, mas para a maioria dos tumores celares e paracelares que o neurocirurgião pediátrico está acostumado a lidar, como cranifaringiomas, germinomas e os gliomas óptico-quiasmáticos ou hipotalâmicos, na maioria das vezes não é esse acesso que a gente vai escolher, né? Então, é importante você ter isso em mente também. Eu já tinha mencionado aqui, só para ilustrar um pouco melhor a questão da pneumatização do C-senoidal, né? Em crianças, é muito frequente a gente encontrar o tipo conchá ou pré-selar em que não há uma pneumatização completa, isso aqui, sem dúvida, é um desafio. Que no passado era suplantado, ultrapassado com com fluoroscopia, né? Um drill é uma broca e uma fluoroscopia. Hoje, como eu falei, com o neuronavegador, eu não me lembro a última vez que foi necessário lançar a mão de raio-x, né? Radiografia intraoperatória. Mas, enfim, de qualquer maneira a gente tem que ter isso em mente, né? Como em criança há também uma quantidade maior, embora isso não seja específico para criança, mas como a gente encontra com mais frequência cuxi, né? Então, a gente tem que saber também que muito frequentemente nós vamos lidar com uma drenagem venosa anômala, né? Especialmente no que se refere aos seios intercavernosos. Então, a gente tem que esperar e quando a gente, tanto no intraoperatório quanto na análise das imagens pré-operatórias, a gente tem que ter uma ideia de como é que funciona essa drenagem venosa selar e pericelar para a gente não incorrer em grandes sangramentos. Felizmente, pelo menos na minha experiência, na maioria das vezes, esses sangramentos são venosos, né? Por natureza e, portanto, contornáveis com tamponamento, com agentes hemostáticos e não chegam a atingir grandes proporções. Mas podem atrapalhar a cirurgia especialmente no começo. por fim, estou ficando aqui já com a boca seca, para terminar, com relação a complicações, é uma cirurgia de baixas complicações, ali a literatura, essa aqui é a nossa experiência. Então, só para pegar duas complicações que podem acontecer, talvez as mais frequentes, a questão de fístulas licóricas e diabetes insípidos, vejam vocês, embora na intraoperatória até tenha uma quantidade razoável, cerca de 8% de fístulas, mas fístulas persistentes e que demandam tratamento no pós-operatório são bastante raros, um pouco mais de 1%. E o diabetes insípidos, claro, tirante os crânio-faringiomas, que tem uma fisiopatologia e questões muito particulares, de maneira geral, também são bastante raros, talvez uma incidência um pouquinho maior no cúrchen, mas são muito incomuns, ou seja, é uma cirurgia como eu mostrei no começo com bons resultados e com índice baixo de complicações. A reconstrução, a gente não tem como refazer como tradicional, então a gente tem que lançar a mão de algumas ferramentas. Os agentes hemostáticos são os que a gente usa sempre, mesmo quando não tem fístula ou grandes sangramentos, mas eles servem para ajudar a fechar e tamponar a cela. Quando a fístula, de maneira geral, a gente precisa utilizar enchentes de gordura e a cola de fibrina também é um auxiliar bastante útil, embora eu diria que ele em si serve mais para deixar as coisas todas ali no lugar e não tanto como um agente selante, por assim dizer, as colas de fibrina mesmo. Não são aqueles outros selantes que são um pouco mais rígidos, mas a gente não usa com tanta frequência. E eu só queria lembrar do acesso do flap nasoceptal mucoso, descrito lá pelo grupo de Pittsburgh também, pelo Haddad, que é um argentino que na época estava lá também, porque, apesar de eu ter falado, como eu disse, muito de tumores de hipófise, mas aqui a gente lida também com crânio faringiomas, por exemplo, e que a gente antecipa um pré-operatório em que vai ter uma falha dural grande. E aí não adianta, quando a falha dural realmente é muito grande, só tamponar ou colocar agentes tamponadores não vai resolver. Então você realmente tem que se antecipar já, embora seja possível você fazer no pós-operatório, eu acho que o ideal é você já deixar pronto, porque nesse caso aqui, por exemplo, um crânio faringioma, inclusive, que já tinha sido operado via transcraniano, mas como o tumor residual era basicamente selado, a gente fez um acesso transfenoidal, conseguiu uma boa recepção e a reconstrução, esse aqui é o aspecto final. A gente sabe que cerca de uma a dez dias, no máximo duas semanas depois, isso aqui já está quase que totalmente incorporado e você atinge um fechamento muito bom do vassoalho selar com esses flaps. Então, realmente, quem faz é o otorrino, mas a gente tem que ter ele em mãos também, porque eles ajudam bastante. Então, acho que era isso que eu tinha para falar por agora, a gente espera não ter sido muito sucinto, nem muito enfadão, é muito longo. Espero ter mostrado que é uma técnica elegante, a gente tem que saber, tem que ter no nosso, nossa manga aí, no nosso bolso, porque existe, apesar da raridade de alguns dos tumores de que eu falei aqui, mas, no geral, eu acho que a gente vai lidar com esses tumores em algum momento na nossa área de neuropurgia pediátrica. E é um acesso bastante elegante, com bons resultados e baixo índice de complicação. Se você seguir aqueles pás, a questão da curva de aprendizado e a técnica meticulosa, eu acho que você consegue chegar lá e ter bons resultados com poucas complicações. E eu espero ter enfatizado, eu acho que a gente pode discutir mais agora também as diferenças entre adultos e crianças no que se refere principalmente à questão epidemiológica, algumas diferenças anatômicas e cirúrgicas e a questão clínica. E agradeço a atenção de todos e estou à disposição para a discussão. Obrigado. Bem, Volpon, parabéns pela excelente apresentação que impressiona, mas não surpreende pela extensão da experiência e do esclarecimento sobre todos os aspectos do assunto do acesso transfenoidal com ênfase em crianças. Organizando um pouquinho aqui as perguntas que foram feitas, agradecendo mais uma vez à sociedade pela promoção da conferência. e agradecer a todo mundo que está presente na noite de segunda-feira, uma audiência bastante numerosa e, sobretudo, qualificada. Estou organizando um pouco aqui as perguntas. Você está ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Eu vou juntar aqui pergunta do Aloysio, do Ricardo e da Patrícia juntar em um questionamento só se você vê uma idade limite inferior para a criança para ser submetido ao acesso transfenoidal e como você vê, como você contorna a questão do seio com chau na criança, mais frequente justamente nas idades mais jovens. Então, se tem idade limite inferior e como é que contorna nas mais jovens o seio que não é airado? Eu acho que não tem um limite preciso, mas eu diria que isso daí é muito difícil você ter um seio propício que não vai te trazer muitos problemas antes dos 10 anos. A gente enfrenta bastante problema em adolescentes jovens e mesmo já adultos com os cuchins porque você pode ter ainda seios pouco aerados e que você praticamente não tem. A parede anterior fica muito espessa por conta disso. Eu nem me lembro, aliás, Juca e demais, precisaria até ver se a gente tem algum caso operado com menos de 10 anos. Eu acho que 12, 13 anos a gente tem um número até, tem alguns casos, não lembro de alguns nessa idade, mas menos eu acho que não. Com relação ao seio com o chão mesmo, como eu falei, eu tenho usado com uma certa frequência a neuronavegação e conforme todo mundo vai pegando mão, eu acho que ela resolve muitas vezes, ou a maior parte das vezes. Basicamente, você precisa saber onde está a cela na hora que você chegou nela, na hora que você viu a dura da cela, depois você pode ir abrindo de centro para lateral. Então, no passado todo mundo usava fluoroscopia, eu praticamente, eu me lembro de uma vez só um caso muito difícil que realmente eu não conseguia, a navegação acabou perdendo e eu acabei usando a fluoroscopia por conta disso, entendeu? Mas eu acho que a navegação com um bom drill, uma broca diamantada delicada, são suficientes. De maneira bem objetiva, alguns dos nossos membros da audiência que tem mais experiência gostariam de dar alguma opinião sobre essa questão em particular idade limite inferior e seio conchal? Vou lembrar que eu vou até ativar aqui, que eu acho que bem provável que queira, nós temos o Samuel aqui na plateia. Tem o Samuel, tem o Sérgio. Tem o Sérgio também, Rodrigo também, eu tô rindo. Eu vou pôr em relação a esse valor, vou interromper o Juncar um pouquinho aqui. Tranquilo. em relação à curva de aprendizado, acho que é interessante essa sua afirmação. Se você tem que ter uma curva de aprendizado para adulto, imagino que teoricamente é mais, não é menos complicado de você se adequar, na sua opinião, qual é a curva de aprendizado para começar a operar um cuxi em criança? Então, Ricardo, eu começaria como eu fiz, na verdade, eu acho que no final das contas eu mostrei ali três casos, os três eram não secretores, então, certamente começaria por tumores não secretores, de menor para maior. São esses tumores, como eu falei, que abalam a cela, que geralmente são moles, principalmente na primeira cirurgia, e eu iria por aí. depois, aí já intermediando também com acromegalia, que seria relativamente frequente, não vou falar de TSH-OMA ou outros, que são muito raros, especialmente em criança. O cuxi, eu não sei, eu fui operar um cuxi depois que eu tinha já algumas dezenas de tumores, você sabe que a gente sempre trabalhou junto, então aqui eu pude, tive pessoas que me ajudaram aí, então eu fui pegando os casos mais simples, inicialmente fui operar a cuxi depois que eu já tinha alguns casos, entendeu? E cuxi é sempre mais complicado, sangra mais, a cela é pequena, às vezes você não tem tumor mesmo, quando tem o tumor não é tão mole quanto esse que eu mostrei, então eu não diria que tem exatamente uma época, mas pelo menos alguns bons casos, alguns 20, 30 casos que você já fez e que está relativamente seguro para você poder lidar, vai sangrar um pouco mais, você já tem que ter essa expertise, essa habilidade manual um pouco mais bem estabelecida, muitas vezes você vai ter que trabalhar com duas mãos, então claro, cada um vai perceber quanto que é o seu, entendeu? Mas não é um tipo de cirurgia que eu recomendaria você fazer logo no começo, não. Deixa eu juntar aqui também uma pergunta do questionamento do Samuel com o do Arthur, sobre o FLEP nasal, com que frequência você usa e se você utiliza também para tumores mais largos, eu acho que foi isso que eu entendi, Arthur. Você falou aí no fim da apresentação que usa para os clãs de faringiomas com abertura dural maior, com fístula, ok, mas isso quer dizer que nos adenomas a princípio você não usa? Qual é o critério para fazer ou não fazer o FLEP nasal? Mais ou menos isso aí, sabe, não foge muito disso, se fosse pegar um algoritmo crânio-faringeoma, praticamente sempre a gente já deixa pronto, confesso que quando você deixa pronto você acaba usando, embora nem sempre foi necessário, porque quase sempre tem fístula, mas fístulas menores eu acho que resolveria sem. Mas vocês sabem, crânio-faringioma às vezes você faz aquelas aberturas que você chega quase até o terceiro ventrículo, e aí, então, se eu fosse pegar aí uma linha de raciocínio, crânio-faringioma e tumores que eu antecipo que vai ter uma abertura grande sempre. Adenoma, praticamente nunca, a não ser quando, por exemplo, uma lesão que eu tenho dúvida, por exemplo, eu até coloquei um caso, acabei não discutindo muito, que era um caso que o paciente tinha tido uma clínica típica de apoplexia, a imagem parecia que tinha e a gente foi como se fosse um adenoma simples e não nos preparamos, na verdade era um cisto de bolso de rádio. E aí, teve que abrir tudo, ficou uma abertura bem grande para poder tirar, estava bem aderido e no final a gente ficou com uma falha bem grande, não deu para fazer direito o flap e a gente teve bastante trabalho, apesar de que o paciente saiu bem com físsula no pós-operatório. Então, acho que por conta da fisiopatologia mesmo e da doença, crânio-faringioma a gente faz sempre mesmo, sabe? Sempre, não tem dúvida e eu diria que utiliza na maior parte das vezes. Adenoma não, a única coisa que a gente faz é deixar exposto ali a barriga ou a coxa para tirar um pouquinho de gordura e só. E quando, nas poucas vezes que isso aconteceu de ter uma falha grande a gente faz depois, Aí você tem que se deixar tamponando enquanto o... Mas aqui a gente já tem alguma experiência, então o otorreno não demora tanto tempo para eu fazer. Ótimo. Só fechar aqui a lista de perguntas um pouco mais objetivas, depois a gente pode abrir eventualmente para alguns de nossos colegas de mais experiência fazer alguma observação pontual. Perguntas aqui, estilo ping-pong do Ricardo, o prolactinoma, quanto você espera para propor conduta cirúrgica? A gente sabe que na apoplexia está indicado, quando tem tamanho já do início aí no diagnóstico, compressão aí de futuras mais eloquentes também, mas prolactinoma, você esperaria quanto e tentaria quanto em termos de tempo de medicação aí para poder indicar uma conduta cirúrgica? Eu vou responder o que a gente faz, o que os neuroendoc nos fazem. O primeiro é que se você não tiver, embora isso seja, eu já vi, mas é bem raro você não ter uma resposta do nível de prolactina, se continuar a alta prolactina não precisa nem esperar muito, mas na maior parte das vezes em pouco tempo já cai muita prolactina assim que você começa o agonista dopaminérgico. Aqui a gente começa o agonista e repete uma ressonância com 3 a 6 meses, é a conduta da endócrina. Na maioria das vezes como já ou diminuiu ou desapareceu às vezes não, mas como já diminuiu bem a gente nem vê esses casos, entendeu? eu esperaria mais ou menos isso, entre 6 meses a 1 ano, dependendo, claro, se o paciente tem alguma compressão, alguma perda visual, se der para esperar um pouquinho mais ou menos, mas eu acho que é um período bem razoável esse, porque a resposta como vocês sabem, a maior parte sabe, é bem dramática, então eu não espero, não precisa ficar esperando anos e anos a fio. Ok. o Transamin, você tem experiência com o uso dele para diminuir sangramento, você acha que é necessário? Já usou? Já, a gente usa quase que de rotina, tá? O Torino chega, a primeira coisa que ele fala é faz duas ramposas de Transamin, eu não posso te dizer cientificamente se diminuiu ou não, inclusive, eu acho que talvez sim, a literatura fala que sim, mas, não sei, talvez para o tumor de hipófise, como o sangramento que tem, geralmente é bem fácil de controlar, é difícil você ter grandes sangramentos, né? Eu tive, recentemente, uma lesão, provavelmente não era de carótida, mas foi uma lesão arterial grave, e que aí não fez muita diferença, né? Só um detalhe, o uso do Transamin, ele é importante na via endonasal, juntamente com o preparo que o Torino faz, com injeção de adrenalina e soro, o Transamin, ele ajuda a minimizar o sangramento da via, nem tanto o sangramento do tumor, mas o sangramento da via, e isso ajuda muito na cirurgia, porque torna o campo bem mais limpo que se você não utilizar por exemplo. É, tem alguns estudos que mostram exatamente essa vantagem, né, cara, até com medidas de perda e tal, então, eu acho que é válido, sim, a gente usa em praticamente todas. o uso da navegação, você mostrou que usa em alguns casos, sem dúvida é confortável, a gente se sente mais seguro, mas quanto a critério, qual é aquele caso que você não faz se não tiver navegação? É, difícil porque é bem individual, mas, alguns cuches, tá, quando você quer achar um tumor mesmo, um tumor mais lateralizado, por exemplo, é, reoperação, eu tenho usado bastante por causa dessa questão da anatomia, entendeu? basicamente os casos em que a imagem pós-operatória é duvidosa, ou quando você tem, por exemplo, isso com um tumor, eu só, né, citando algumas alternativas aqui, né, são vários casos aí, é, é que mesmo para os pacientes que eu não, não antecipo que vai ter muito problema, eu tenho usado, sabe, e no final das contas acaba ajudando, porque você vê bem as paredes laterais, entendeu, você consegue, sempre tem alguma vantagem, agora, falar, putz, essa aqui eu vou suspender se eu não tiver o navegador porque ele quebrou alguma coisa, eu acho isso, entender alguns cuches, eu já, tenho algumas péssimas experiências com cuches em que você chega no assoalho, especialmente em adolescente, criança menor, que você tem um paredão, você tem uma, uma placa óssea ali, você não consegue identificar praticamente nada, e aí você vai, se você não tiver algum tipo de guia, você vai simplesmente drilando ali sem ter noção nenhuma, né, um deles, inclusive, eu simplesmente parei a cirurgia e voltei depois de fazer, eu já tinha, já sabia onde que eu tinha entrado, eu tinha guia depois, junto a mim. Ok, a gente aproveita para saudar nossos amigos também do exterior, doutor Juan Miguel do Equador, doutor Erasmo do Paraguai, bem-vindos, sejam sempre muito bem-vindos nas sessões da SBNPED. O Sérgio fez uma observação que teve um caso de três anos com o Cândido Faringe, uma professora Sérgio Carvalheiro, quer comentar, Sérgio, objetivamente? Acho que ficou um espaço aí, doutor Gisele também do Paraguai, sejam sempre bem-vindos aí os colegas da América Latina, nossos vizinhos, às nossas reuniões. Quer comentar, Sérgio, caso, questão de idade limite inferior, e também surgiu a pergunta específica do FLEP septal com limite de idade, talvez você pudesse abordar, então, as duas questões dentro do seu comentário. Justamente, eu saí um pouquinho, o paciente me chamou, mas, assim, nosso menor caso foi um craniofaringe de três anos, tinha um seio com chal, nós usamos navegador, foi bem. Com relação ao nariz, não teve maiores problemas, nós achávamos que a abertura do nariz fosse dificultar, mas não dificultou, e rodamos o FLEP também. O duro é fazer a criancinha ficar com uma sondinha vesical, segurando o FLEP. Isso é o que deu mais trabalho, mas eu acho que essa via, nós que só fazemos 100% de neurocirurgia pediátrica, nós fugimos um pouco dessa curva de aprendizado. Eu confesso para vocês, eu nunca peguei um tumor de hipófise, nós já partimos direto para os crânios e para o endiomas e para o ciso da bolsa de rádica, né? Então, às vezes, algum neurocirurgião pediátrico pode sentir com mais demora para a curva de aprendizado, demora um pouquinho mais, mas nós já pulamos direto para o crânio e o farinjioma, né? Mas a idade não nos parece um limite, não. O que eu chamo a atenção, aqui vou puxar um pouco sardinha para o meu lado, é a cirurgia endoscópica depois do interferon. A gente tem notado em cirurgias que já recidivou várias vezes, que não fez o interferon, quando a gente abre aquele terceiro ventre que está todo salpicado de microcalcificações que nós não sabemos se são tumor ou não e quando você usa o interferon parece que forma uma cápsula de plástico, entendeu? E ele vem muito bem e depois nós cortamos o catéter lá pelo nariz. Isso dá uma certa aflição, você puxar o catéter por baixo e cortar o catéter que mantivemos para fazer interferon, mas também é possível e o interferon ele não dificulta a cirurgia endoscópica pelo nariz. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de já operar algum caso pós-interferon, eu não tive maiores dificuldades. Acho que o Ricardo teve, eu não tive não, doutor Sérgio, de fato. É que eu realmente não me lembro de ter operado crianças tão pequenas, sabe? Mas mesmo as menores que eu operei eu também acho que não foram tão difíceis não e então a pergunta aí sobre o flap, se eu preservar o pedículo ali, a vascularização pela artéria estendopalatina ali, geralmente não tem problema não, acho que não é muito complicado. Só evita, não pode vir muito superficial, eles evitam isso, mas de maneira geral o fato de ser criança não dificulta não, concordo. E na reabordagem, você tem usado o mesmo flap? O que você tem achado disso? Acho que eu perdi um pouquinho a sua aula, mas você usa o mesmo flap quando você reaborda? Se for crânio faringioma, geralmente a gente usa do outro lado, eu tive poucos casos em que eu reoperei crânio faringioma, que é o caso, como eu falei, que eu sempre uso flap, aí a gente usa do lado que não foi utilizado na primeira, ou se der para usar, tudo bem, pode até, não haveria nenhum problema, mas os poucos que eu fiz, a gente usa do outro lado. Reoperação de adenoma em criança, adolescente mais velho e adulto, aí claramente precisa, então é a mesma regra. Ok. Mas eu reoperar crânio faringioma via transfenoidal, confesso que eu fiz um, sei lá, poucos casos, uma meia dúzia talvez, e quando precisou, usou o flap sem problema também. Então nós já reusamos em reop, de crânio faringioma, de outro serviço, principalmente, tinha um flap muito bom, nós tiramos aquele flap e conseguimos pôr o mesmo flap e funcionou muito bem, entendeu? Então, desde que ele esteja bem epitelizado, dá para você colocar ele diretamente em cima do osso, acho que vale a pena tentar. Obrigado, Sérgio. Samuel, professor Hamilton, Aloysio, Arthur, algum comentário pontual gostariam de deixar aí se encaminhando para o fim da nossa sessão? Queria julgar só o nome aí do Hamilton e o Arthur, eles saíram, deram boa noite aí. Tem uma pergunta que passou aqui sobre crânio faringioma, uma pergunta do José Erasmo, deixa eu achá-la aqui. Nas execuções transfenoidais de crânio faringioma, quais são as suas dificuldades quando o quiasma é pré ou pós-fixado? Então, cara, talvez, não sei, se o doutor Sérgio ou você quiserem responder, porque isso aí tem, a gente fica muito preocupado na via transcraniana, nos acessos à transfenoidal, como você está por baixo, então, os casos em que eu fiz, depois que você vai esvaziando o tumor e ressecando, depois o quiasma acaba aparecendo naturalmente. Então, para mim, não foi, não teve muita diferença se ele estava ou não, diferentemente do quando você vai por cima, que aí a localização é fundamental, porque o quiasma vai estar na sua frente. Como nesse caso ele não está, então, eu confesso que não me fez muita diferença, não sei se em alguma experiência de vocês aí fez. Luizio foi provocado e já está com a linguagem corporal de quem vai dar a sua colaboração. E aí, meu querido? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vopon. Parabéns pela aula, foi excepcional. É só um comentário em cima do que o Sérgio falou, da gente que faz neurocirurgia pediátrica estrita, realmente, você ter experiência com a cirurgia transnasal é mais difícil. Isso eu acho que vale como uma dica para o pessoal que está acompanhando, então, é se apoiar nos colegas do serviço que fazem cirurgia de adulto e fazem outras coisas para a gente não ficar à parte dessa situação que vai aparecer, os cânceres farigiomas e outras patologias. Era mais um comentário, é uma coisa que eu e o Sérgio já discutimos há muitos anos aí atrás, como ter curva de experiência aí. E eu acho que a maneira é essa. só um comentário, um abração para todos. Obrigado, obrigado. É que, na verdade, essa corsagem foi modesta, porque não ter experiência, mas já fazendo mil cirurgias muito mais complexas às vezes do que essas. Então, não ter experiência, talvez não ter feito muitos casos daquela patologia daquela maneira, mas que já tinha alguma experiência, tinha. Não, eu não fiz início porque, realmente, se você faz toda uma curva de aprendizado, da anatomia, tumor de hipófise, que é mais simples, aquela curetinha e tal, eu acho que é melhor, mas, às vezes, quando você já não está mais, você já está na pediátrica, acho que dá para ir direto, dá para ir direto. É como você falou no começo da aula, eu acho que o otorrino, ele ajuda muito, ele não vem para dividir a cirurgia, ele vem para somar a cirurgia, porque mesmo pós-operatório, entrar com o endoscópio, tirar umas casquinhas, isso dá um bem-estar para o paciente que nós, neurosurgeons, não fazemos. Então, acho que é aprender com ele, somar com ele, brigar para eles saírem do lado direito do paciente, eles só me deixam do lado esquerdo, eu tenho que operar meio de corcundinha ali, mas tem dado certo. Eu posso dar o testemunho, assim, de quem saiu de um grande centro para começar em outro estado. a neurocirurgia pediátrica e, assim, é como vocês estão falando, a gente não tem o meu hospital exclusivamente pediático, então a gente não tem aquele volume de adenomas para ficar mantendo a mão, a gente tem que se virar com os cranifaringiomas e tentar oferecer o que a gente pode, o que a gente tiver de melhor, entre as opções e o acesso transfenoidal. Vou aguardar uma pergunta pessoal para o fim, uma porcentagem dos cranifaringiomas que eu operava transfenoidal, deixei de fazer depois que eu passei a me empolgar com o acesso que foi muito divulgado por vocês também, de Ribeirão, Ricardo, você no artigo do acesso subfrontal pela sobrancelha, minimamente vazio. e gostei muito do acesso, me senti confortável, no começo você acha que não vai ter espaço, mas depois tem. Pergunta, aconteceu alguma coisa semelhante para vocês, algumas coisas que eram transfenoidais com esse acesso aí passou a fazer só por cima? acho que o Ricardo pode responder, ele que fez quase todos os casos, dá muito certo mesmo, acho que a gente faz mais até por essa via do que por transfenoidal atualmente. Eu acho assim, se você me permitir, o cranifaringioma é uma doença que são duas faces aí, uma que acontece na população pediátrica e o cranifaringioma do adulto. Vamos falar só da questão da população pediátrica. Doença com várias facetas, significa que você tem que saber operar de qualquer jeito o cranifaringioma. Na minha opinião, não tem o mais fácil, o mais difícil. Por exemplo, o acesso transfenoidal, o acesso fendonasal, ele é muito bom para cranifaringioma, mas para aqueles cranifaringiomas, por exemplo, que vão em direção ao ventrículo ou que vão muito para a fossa craniana anterior, já começa a ter mais dificuldade, porque você aumenta muito a morbidade, você tem que aumentar muito a extensão da ressecção óssea. Aqueles cranifaringiomas que são muito paracelares, também o acesso ao endonasal torna-se mais difícil. Por outro lado, o minimamente invasivo, ele é mais uma opção. Quando você tem um cranifaringioma pequeno, cístico, ele é muito fácil, dá para você abordar ele por esse acesso que você acabou de mencionar. Aqueles outros cranifaringiomas com uma porção calcificada muito importante, aí varia. Às vezes, você tem que fazer fronteirional, às vezes, tem que fazer transcaloso. Enfim, eu acho que o cranifaringioma é uma doença que você tem que estar preparado para as várias possíveis opções de tratamento e encarar como uma doença crônica. É assim que eu vejo um pouco essa doença. É uma vez mais direcionada para aquele caso, para aquele caso em particular. Concordo, por isso que eu falei mais que o cranifaringioma é muito mais heterogêneo. Moros de hipófis e o acesso transfenoidal é praticamente ubíquo. Agora, o cranifaringioma, embora, a gente acaba aqui, por isso que estamos discutindo mais o cranifaringioma que a frequência em criança que é algo que nos interessa é muito maior. Sou o Sérgio levantando a mão. Uma pergunta que não quer calar para vocês que operam muito o cranifaringioma por múltiplos abordagens. Por qual abordagem você vê inicialmente e com mais frequência a preservação da haste hipofisária? É o acesso endonasal. Por isso que ele... Agora, a questão é... o pessoal que faz bastante endonasal preconiza, obviamente, esse acesso como sendo um bom acesso para operar cranifaringioma. Mas, como acabei de falar, cada caso é um caso. Aqueles cranifaringiomas com extensão muito paracelar, às vezes, não é possível você fazer uma cirurgia única pelo acesso endonasal. Não é a sétima maravilha, a oitava maravilha do mundo. Então, eu acho que todos os acessos têm as suas vantagens desvantagens, inclusive o acesso ao endonasal. E vale a pena lembrar também que você tem que ter uma equipe boa, um bom otorrino que te dê um bom acesso para poder fazer a cirurgia, além de um instrumental específico para fazer uma cirurgia ampliada da base de crânio por via endonasal. só complementando aquela questão que você comentou, Sérgio, em relação à curva de aprendizado, eu acho que uma coisa que faz muita diferença em tumor de hipófise para a criança é Cushing. Cushing, nas maiores casuísticas, você tem aí 70% às vezes de cura e é uma doença muito complicada de tratar na população pediátrica, né, Volpão? O que você acha? Sim, inclusive aquilo ali está bem, aqui eu coloquei ali 67%, está bem superestimado porque em criança certamente é menos, cadê? Eu até chutaria que está para baixo aí de 40, sei lá, no máximo aí 50% de cura, sabe? Porque tem algumas particularidades, né? Primeiro é essa, já é, já não é uma cirurgia muito fácil em adulto, em criança talvez menos. nem sempre você consegue também delimitar bem um tumor, né? É mais complicado porque o paciente que já tem pródula constituída, por exemplo, a gente pode ser mais agressivo, pode até fazer, como a gente faz, não raro, é profisectomia, né? Então, eu certamente acho que é mais complicado. Além do que, o cuxo em criança tem todas aquelas manifestações clínicas, né? A criança fica muito mais com obesa, hipertensa, né? Então, então, concordo com você, já é um desafio, acho que é um desafio inclusive em adulto, em criança é ainda maior. Tudo bem. Acho que deu para cobrir aí uma série de questões, né? Um tema que gera bastante discussão, tema apaixonante realmente, um acesso muito interessante. A gente vai se aproximando aí de uma hora e meia de sessão, quase dez horas da noite na segunda-feira, com a sala cheia. A gente volta a agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer a sociedade, a diretoria, Ricardo, vou pôr, Ricardo Gap também pela promoção, todo mundo que ajudou a gente e fiquem bem até a próxima oportunidade. Valeu, Juca, obrigado, 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 doutor Sérgio, Luísio, todos, abraço a todos. a todos,